A obra de Torga tem um carácter humanista, criado nas serras transmontanas, entre os trabalhadores rurais, assistindo aos ciclos de perpetuação da natureza, Torga aprendeu o valor de cada homem, como criador e propagador da vida e da natureza, sem o homem, não haveria searas, não haveria vinhas, não haveria toda a paisagem duriense, feita de sucalcos nas rochas, obra magnífica de muitas gerações de trabalho humano. Ora, estes homens e as suas obras levam Torga a revoltar-se contra a divindade transcendente a favor da imanência, para ele, só a humanidade seria digna de louvores, de cânticos, de admiração. Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, nasceu na localidade de São Martinho de Anta, em Vila Real a 12 de agosto de 1907 e morreu em Coimbra a 17 de janeiro de 1995. Oriundo de uma família humilde de sabrosa, era filho de Francisco Correia da Rocha e Maria da Conceição de Barros. Em 1917, aos 10 anos, foi mandado para o Porto, instalando-se numa casa apalaçada, de parentes afastados. Fardado de branco, servia de porteiro, moço de recados, regava o jardim, limpava o pó, polia os metais da escadaria nobre e atendia campainhas. Foi despedido um ano depois, devido à constante insubmissão. Em 1918, foi mandado para o seminário de Lamego, onde viveu um dos anos cruciais da sua vida. Estudou português, geografia e história, aprendeu latim e ganhou familiaridade com os textos sagrados. Pouco depois, comunicou ao pai que não seria padre. Emigrou para o Brasil, em 1920, ainda com 13 anos, para trabalhar na fazenda do tio, proprietário de uma fazenda de café em Minas Gerais. Ao fim de quatro anos, o tio apercebe-se da sua inteligência e patrocina-lhe os estudos liciais em Leopoldina. Distingue-se como um aluno dotado. Em 1925, convicto de que ele viria a ser doutor em Coimbra, o tio propôs-se pagar-lhe os estudos como recompensa dos cinco anos de serviço, o que o levou a regressar a Portugal e a concluir os estudos liciais. Em 1928, entra para a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e publica o seu primeiro livro de poemas, Ansiedade. Em 1929, com 22 anos, deu início à colaboração na revista Presença, Folha de Arte e Crítica, com o poema Altitudes. A revista, fundada em 1927 pelo Grupo Literário Avançado de José Régio, Gaspar Simões e Branguinho da Fonseca era bandeira literária do Grupo Modernista e bandeira libertária da Revolução Modernista. Em 1930, rompe definitivamente com a revista Presença, junto com Edmundo Betancourt e Branguinho da Fonseca, por razões de discordância estética e razões de liberdade humana, assumindo-se uma posição independente. Em colaboração com Branguinho da Fonseca, funda a revista Sinal, de efêmera duração, e, em 1936, lança, junto com Albano Nogueira, o periódico Manifesto. Nesse ano, publica outro livro de DeJob. Autor prolífico, publicou mais de 50 livros, ao longo de seis décadas, e foi, várias vezes, anos, indicado para o Prémio Nobel da Literatura. Para Miguel Torga, nenhum Deus é digno de louvor, na sua condição omnisciente é-lhe muito fácil ser virtuoso, e enquanto ser sobrenatural não se lhe opõe qualquer dificuldade para fazer a natureza, mas o homem, limitado, finito, condicionado, exposto à doença, à miséria, à desgraça e à morte é também capazes de criar, e é sobretudo capaz de se impor à natureza, como os trabalhadores rurais transmontanos impuseram a sua vontade de semear a terra aos penedos bravios das serras. E é essa capacidade de moldar o meio, de verdadeiramente fazer a natureza, malgrado todas as limitações de bicho, de ser humano mortal que, ao ver de Torga, fazem do homem único ser digno de adoração. Contos da Montanha A Criação do Mundo O Senhor Ventura Bichos Miura O Vinho O Sésamo Contos Orfeu Rebelde Vindima Poemas Ibéricos Lamentação O Sésamo O Sésamo O Sésamo O Sésamo O Sésamo O Sésamo